Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz aqui pra casa tanto pro nosso enxoval de casa nova, tanto comprinhas que eu fiz antes da mudança e ficaram perdidas na mudança, então tem muita coisa pra mostrar pra vocês tem muita coisa também da Shein, quase a maioria da Shein e tem coisa de lojinha que foi perto aqui de casa que a gente comprou também que tava precisando então bora conferir tudo isso? Para vocês terem noção, temos somente uma caixinha assim, uma caixinha básica cheia de coisa pra mostrar pra vocês e mais uma sacola também algumas coisas aqui eu comprei pra casa antiga e outras eu já comprei sabendo quando ia ter a mudança porque a nossa mudança, pra quem não acompanha o canal, foi muito rápida foi assim, da noite pro dia que surgiu a oportunidade, a gente comprou depois de quase 20 dias tava pronto e a gente veio morar então foi muito rápido, então nesse meio teve várias coisinhas vou mostrando coisas aleatórias que eu for tirando aqui da caixa pra vocês e bora! bom, uma das coisinhas que eu comprei foi essa espatulazinha assim, de limpeza né, ela é bem de frágil assim, tem que tomar cuidado mas pra raspar coisas pra limpar, esse aqui era pra casa antiga pra gente raspar as coisas pra limpar lá, pra trazer pra mudança no final isso aqui ficou perdido em caixa, não usamos mas vamos usar na casa nova, eu vou deixar em quiser os links também vai ficar no box de informação junto com o meu link de afiliada da Shein que proporciona pra vocês alguns descontos mas tem que ser pelo link, o meu não vale como cupom enfim, comprei esse negocinho aqui ela é bem pequenininha, mas acho que vai ser bem útil ela aparecer afiadinha pra limpar vamos ver, só tem que tomar cuidado comprei mais uma esponja dessa aqui de banheiro que ela é bem macia, eu amei e principalmente por ela ser preta com cinza essa aqui veio no cinza, não veio no marrom eu amei a decoração, tipo, que combina com a nossa decoração comprei antes também, porque o Gabriel conseguiu abrir a outra então eu tive que comprar essa pra ficar mais bonitinha pra essa casa então assim que eu pôr a decoração inteira do banheiro vou colocar essa lá no lugar compramos também algumas coisinhas úteis como esse negocinho aqui pra esconder fio e esse aqui vocês vão ver que tem repetido porque eu comprei, como eu falei, ficou perdido em caixa de mudança não lembrei que eu comprei mas enfim, comprei esse aqui pretinho que ele tem, acho que 10 metros mas ele é mais fininho o outro que a gente comprou esses dias é branco mas não sei o que eu vou fazer com esse não sei se inclusive consigo trocar mas compramos também comprei esse negocinho aqui que é uma esponja pra lavar o chão essa aqui é muito menor do que a outra que a gente tinha a outra era, tipo, mais estreitinha mas era mais grossa, eu gostava mais mas é pra lavar mais firme o chão gosto de ser... ah, pega o cabo da vassoura o cabo do rodo, amarra... amarra não, né? prende aqui nesse negocinho e aí você lava, eu acho muito boa às vezes você não quer lavar com a vassoura ou não quer ficar com a mão esfregando amo isso aqui, então comprei quando eu falo comprei é nós, eu e o Gabriel porque isso tudo é da casa, tá? é que como eu que aperto lá no link do aplicativo acaba ficando na minha cabeça que eu comprei mas somos nós, tá? mais um item de decoração compramos esse negocinho aqui esse vaso, na verdade eu queria usar esse vaso pra outra coisa ele ia ficar num negócio que eu tenho de pôr na porta mas eu acho que ele vai ficar muito grande pra pôr vou testar, vamos ver mas eu achei ele uma gracinha, um amorzinho eu gosto de planta de verdade mas as de verdade naquela porta tava estragando então eu acho que a de mentira é melhor que se cair pelo menos não quebra achei bem bonito você só precisa, né, puxar pra abrir quando ele chega e achei bem a qualidade boa limita até a graminha dentro gostei bastante e de longe ele parece bem, tipo, chiquezinho, sabe? mas é tudo plástico eu gostei e foi bem baratinho, se eu não me engano também de planta eu comprei esse negocinho aqui que você espeta na terra da planta coloca a água aqui e ela vai pegando a água conforme ela precisa esse aqui, na verdade, eu tinha colocado pra trocar mas como eu falei, por conta da mudança ele ficou perdido e eu não consegui colocar o aplicativo ainda tá liberando pra mim colocar lá mas o código era de um mês e eu acho que não dá mais certo não sei então ele tá por aqui porque ele não, tipo, fica pingando com a planta puxando ele cai a água direto o Gabriel tentou várias coisas de colocar aqui pra vedar e tudo mais mas não deu muito certo eu acho que eu vou deixar mais como decoração lá se eu não for conseguir mesmo trocar vou colocar como decoração bonitinho lá no meu cantinho das plantas porque pra beber água não funcionou outro item que é útil, porém de decoração também é esse porta-saco que eu peguei nessa cor pretinha ele, na verdade, era, tipo, parecia ser inteiro preto mas ele não é mas eu gostei acho bonitinho ainda mais se a nossa decoração da cozinha agora está no cinza né, no cinza, no preto eu acho que vai ficar bem legal aí as sacolas vão ficar aqui dentro só não sei ainda onde eu vou pôr mas eu vou colocar em algum lugar e aqui tem uma redinha pra não ficar caindo tipo, você conseguir puxar e tudo mais gostei bastante só tenho que descobrir como que eu vou desamassar isso aqui porque ele não pode ser passado, né mas eu gostei eu só não sei se vai ficar bonito sacola verde, branca, de qualquer cor aqui dentro qualquer coisa eu tenho que padronizar as sacolas daqui mas vamos ver aí não sei se é um item de decoração mas é um item da casa mesmo pra pendurar vassouras esse negócio aqui e ele tem esses ganchinhos não sei se dá pra vocês verem mas tem uns ganchinhos aqui pra pendurar tipo ah, sei lá, escovinha coisinha, pazinha de animal você pendura na parede ele, eu achei bem boa a qualidade ele tem quatro negocinhos na outra casa eu usava aqueles adesivos, né mas essa casa queria algum que já estivesse cheio pronto não sei se cabe aqui certinho eu preciso ver o dia que eu for estalar essas coisas eu mostro em vídeo pra vocês e aí ele veio três buchinhas pra pôr aqui, né um em cada ponta e uma no meio já veio com ele e o parafuso e ele é pra ficar assim, ó do jeito que tá mostrando aí e a escovinha pendurada e tudo mais e eu já até sei onde eu vou colocar isso aqui não tava esperando gravar esse vídeo pra poder pedir a parafusadeira emprestada porque tem muita coisa pra gente furar pela casa bom, outra coisa que eu peguei esse aqui vocês já viram eu avaliando isso no TikTok ele é um... não sei bem explicar é uma escovinha elétrica pra limpar as coisas eu acho que a bateria dela acabou inclusive eu não sei nem como carrega ela porque eu não achei bocal pra carregar ela a bobina dela tá aqui mas eu não achei bocalzinho pra carregar ela achei fica aqui embaixo o negócio pra carregar mas eu já aviso que eu não vou usar ela elétrica eu acho que não vale a pena carregar ela pra usar posso até carregar uma vez pra ver se não foi a bateria fraca que ela veio porque esse negócio aqui pra esfregar e o lugar pra segurar é muito bom só que a partir do momento que eu pressiono ele na parede e começa a esfregar ele para de rodar ele para o automático dele de rodar e simplesmente você não consegue lavar mais né tipo não com a parte automática você lava normal e aí eu comprei o produto automático pra ajudar e ele é manual né enfim mas eu vou tentar carregar uma vez deixar horas carregando e ver se era porque a bateria estava fraca na hora que encostava na parede parava vem essa escova aqui que é a mais potente vem essa esponja aqui que é tipo uma buchinha que provavelmente eu não vou usar e essa outra aqui que é tipo é um tem lá uma meia pra você pôr é meio que uma meia pra você pôr nessa outra aqui ó aí ó ele fica assim ó e é pra meio que polir as coisas provavelmente também não vou usar não vejo sentido nesses o que eu realmente queria era esse pra lavar mas queria que esse negócio funcionasse pra ser mais potente a lavagem vamos ver e aí além disso vem o cabinho né e esse negócio aqui pra você colar colar na lavanderia ele vem até com o negocinho que você tira aqui é tipo uma dupla face que você cola aqui cola na parede que você quer deixar e aí depois você só vem e encaixa ai é ali ó você vem e encaixa o negócio ele vai ficar lá paradinho na parede e aí fica o negocinho assim achei legal essa parte vamos ver se vai funcionar posso mostrar pra vocês em outro vídeo mas até então minha opinião é que não vale a pena por enquanto continuando comprei esse kit de esponjinha mágica que é aquela esponjinha que você molha pra tirar sujeirinha de parede e tudo mais tipo não sei se vocês conseguem ver mas tá cheio de manchinha ali na parede de pura mão do pessoal da marchionaria que veio dos pedreiros e afins então você molha e limpa quero testar elas se vão funcionar então eu comprei o kitzinho que foi bem baratinho agora uma parte um pouquinho mais pet comprei essa luva aqui que é pra você tirar pelo do animal eu testei até em vídeo tá com um pouquinho de pelo já que você meio que penteia o animal e a luva vai tirando os pelinhos adoro isso tinha na casa da minha mãe e aí decidi comprar pra cá porque eu não sei porque aqui não tinha comprei também essa parte não é de decoração né mas é pra minha filha achei essa roupinha muito fofa ela é assim ó é do Michael Zowski acho que é assim que fala é de Monstros S.A. o bichinho aí eu achei a coisa mais fofinha vai ficar ele tipo ele é bem quentinho é muito muito aveludado não é veludo né mas o pessoal fala chama de aveludado que ó ele é assim ó ele é muito quentinho pro frio mesmo fez uns dias de frio bem forte quando chegou ele já não tava mais tão frio coloquei nela experimentei por enquanto serve vamos ver se o buchinho dela vai continuar crescendo ela tá engordando cada dia mais mas eu achei coisa mais fofa se não serve nela eu coloco nos gatos porque o gato filhote por enquanto ainda cabe também e comprei esse kitzinho de pá que eles são três fazinhas de três tamanhos elas ficam presas uma na outra tem essa grandona essa grandona eu quero pôr dentro da areia deles pra pegar a areia nova e jogar na caixa porque ela é bem grandona e essas duas aqui até então eu não sabia o que fazer agora eu sei como eu tenho dois gatos agora na época eu não tinha vou colocar essa maior pra parte de gatos quando a ração deles for a mesma que por enquanto não é então eu vou deixar a maior pra eles e a menor pra ração da cachorra o grão deles é a mesma coisa então não interfere e aí eu coloco dentro do potinho pra pegar igual pazinha amo esses negócios e o melhor ainda é que você consegue organizar juntinho caso você não queira deixar dentro de alguma embalagem você coloca aqui prende tudo e aí já vem nesse negocinho aqui e prende perfeito eu acho isso aqui incrível tanto o jeito que eles pensaram pra guardar tanto esse negocinho aqui já vem com os ganchos achei uma combinação perfeita de tudo foi muito bem pensado tudo pra comprar não só cliquei lá e comprei dessa vez eu fiz a compra mais consciente aí algumas coisinhas aleatórias que eu comprei na Shein comprei esse negocinho aqui pra lavar a roupa na máquina falam que esse catapelo ele cata mais pelo do que o filtro da máquina aí queria fazer o teste então comprei ele tem essa parte de EVA grandona aqui eu achei que ele ia ser tipo mais fácil de tirar porque eu não sei se os pelos vão estar aqui dentro ou ficar aqui fora eu acho que é dentro né aí só não sei como que limpa esse negócio mas ele é assim que não é de tirar essa parte não sei se puxando mas eu tenho medo de estragar enfim na hora que eu for usar eu vou aprender como mexe provavelmente eu vou gravar vídeo lá pro TikTok mexendo com esse negócio compramos esse negocinho aqui ó que é pra fazer sushi pra enrolar o sushi hot roll uromaka essas coisas ele é pra ajudar a enrolar isso aqui podia ser um negocinho de mesa também de pôr prato mas esse aqui é menorzinho e aí tava mais barato comprar isso do que comprar o de prato e como na época eu não tinha mesa decidi comprar esse hoje em dia como eu tenho mesa talvez eu tivesse comprado diferente mas foi bem baratinho também então super valeu a pena não testamos ainda mas inclusive queremos fazer um dia de comida japonesa vamos ver aí comprei dois isqueiros desse aqui que vem diferente não é igual o isqueiro normal sabe e a chama dele fica ela fica assim pra acender vela é melhor porque ele tem essa parte comprida e você coloca no negocinho da vela sem se queimar então comprei era um kitzinho que vinha com dois se eu não me engano ou eu comprei dois não sei aí comprei esse negocinho pra pôr no ralo do banheiro que eu achei ele muito grande eu tenho medo de cair alguma coisa e perder tipo cair uma aliança cair um colar um brinco e aí eu vou colocar ele fora que eu acho que ele também vai pegar mais cabelo sabe e aí é mais fácil de limpar do que ficar caindo direto em um dia entupir então eu achei bem boa a qualidade dele assim ele tem as ventosinhas pra colar só vou ver se ele vai caber certinho lá se não couber no banheiro colocarei na lavanderia e aí no banheiro eu compro outro modelo pra caber mas eu acho que cabe sim queria numa cor neutra não queria branco pra não ficar encardido mas ao mesmo tempo queria numa cor neutra pra não destacar tanto no chão aí eu não achei o cinza e acabei pedindo o branco então vamos ver se vai dar certo aí comprei esse negocinho aqui pra quem viu o vídeo do unbox da geladeira viu que eu acabei riscando a geladeira em poucas semanas de uso e aí esse negócio é pra consertar carro é uma pomadinha assim ó e vem com esse bloquinho eu nem sei se esse bloquinho é de lixar eu acabei não abrindo na minha cabeça se conserta carro pode ser que conserte a geladeira né vamos ver não tem modo de uso não tem instrução talvez é na embalagem tem use limpando primeiro a geladeira depois passe o produto enfim tá em inglês depois eu vou traduzir certinho mas esse produtinho aqui na minha cabeça se funciona no carro vai funcionar na geladeira e essa parte não é de lixar é tipo um EVAzinho com uma esponjinha talvez pra passar vamos fazer o teste né e aí eu conto pra vocês se vai funcionar inclusive eu pedi dicas se vocês sabem outros jeitos de arrumar caso isso aqui não dê certo espero que também não manche minha geladeira vou fazer um teste num pedacinho pequeno atrás talvez pra ver se não vai manchar e aí eu conto pra vocês mas se vocês souberem outros jeitos de sair desses arranhões conta pra mim tanto né aqui ou tanto lá no outro vídeo se vocês forem conferir pra mim saber como arrumar bom continuando uma pegada mais banheiro pra quem não acompanhou o canal não viu que a gente fez uma reforma no banheiro a gente trocou o piso aumentou o box colocou algumas coisas lá e estava faltando algumas coisas que são essas coisas úteis digamos assim que é esse negocinho aqui eu não vou tirar todo o plástico porque aqui tá uns negocinhos pra furar e pôr na parede mas é esse negócio aqui que eu não lembro o nome agora mas é varal não sei é de portoalha ele tem um mais pra trás do que o outro um é pra frente o outro é pra trás pra ficar a toalha não ficar junta e colocar tipo duas toalhas sabe Gabriel falou que já é porta toalha o nome tinha esquecido e aí ele acho que é de furar imagino que seja de furar tem uns parafusos aqui tem umas buchinhas também é de furar na parede e aí ele é pretinho porque nosso banheiro é cinza com preto também igual a cozinha e aí achei coisa mais linda ele é bem não sei se vocês vão conseguir ver mas ele tem tipo uma texturinha aqui eu gostei bastante também é da Shein e aí nessa mesma pegada de banheiro eu comprei um kit de acessórios para o banheiro tem cinco peças esse aqui é da marca Arquiplan Arquiplast Arquiplast ele é de plástico mesmo eu não queria pegar muito tudo de alumínio não sei se vai ficar feio mas é tudo pretinho né ele tem vários itens parece um quebra-cabeça porque tem um monte de peça aqui eu acho que ele não é de furar na parede não sei é ele tem bucha eu acho que essa parte aqui é para esconder eu acho que essa parte aqui é para esconder a bucha nas coisinhas de furar porque ele é para ficar assim ó desse jeitinho assim e aí meio que você tem que montar achei um quebra-cabeça para montar esse negócio aqui atrás tem a bucha depois isso depois isso assim a trava o parafuso e o acabamento ah meio que assim ó ele vai ficar e aí cada um você tem que ver só que tem que pôr o parafuso para não ficar caindo né só encaixei e aí ele tem várias dessas pecinhas várias mesmo e aí ele vem com o porta-toalha de rosto né que vai ficar do lado ali imagino né na minha cabeça está vou ter que ver na hora de furar o trequinho de pôr papel higiênico no banheiro uma saboneteira que acho que essa aqui eu vou pôr dentro do box ela é bem pequenininha achei bem bonitinha ó bem bonitinha mesmo e dois cabideirinhos assim ó para pendurar tipo outras coisas tipo roupão essas coisas esse eu não sei se eu vou deixar no banheiro ou se eu vou pôr na cozinha para pôr pano de prato por exemplo mas aí eu vou ver se eu vou pôr lá ou na cozinha por último da Shein eu comprei esse organizador maravilhoso peguei na Farta Relâmpago paguei um preço super bom até achei que eu não ia pagar tipo até achei que não ia vir certinho as peças mas ele é um kit de sete peças e eu achei perfeito o preço que eu paguei nele vou mostrar as peças certinhas para vocês ele veio super bem embalada que eu já tirei mas aí aqui ó veio dois desse menorzinho aqui ele é médio tamanho aí dois do grande né para vocês terem noção dos tamanhos esse é o médio esse é o grande aí tem o quadradinho menorzinho de todos ele é meio que metade do médio vem dois também do quadradinho a qualidade é muito boa eles dão para empilhar um no outro ele tem a travinha para empilhar e também dá para pôr organizar várias coisas não comprei com objetivo de nada eu vi o preço falei vou usar para alguma coisa tenho certeza então comprei e não me arrependo em nenhum momento ele também tem o pezinho para deixar direto achei lindo demais isso aqui e veio esse quadrado também que acho que ele é o tamanho do médio ele é mesmo o comprimento do médio um pouquinho maior que o médio cabe dentro dele achei perfeito esse kit não sei o que eu vou guardar não sei para onde ele vai aqui ele dá algumas opções então tipo no escritório maquiagem coisas na cozinha talheres tem um monte de opções aqui eu queria testar se vai dar para colocar tipo talheres nesse aqui só que eles são só dois aí eu não sei se eu compraria mais um kit desse para pegar mais alguns para talheres colocar assim acho que caberia certinho na gaveta esses aqui ou sei lá eu vou ter que pôr e usar a imaginação e vendo pensando que eu já pensei tipo alguns pequenininhos tipo esses muito pequenos para penteadeira esse grandão aqui para pôr na geladeira com coisinha dentro vou ter que estudar qual que vai para onde mas certeza que eles não vão juntos para o mesmo lugar mas amei só de ser organizador já que eu estou precisando muito de organizador nessa casa então está perfeito bom da Shein acabou agora eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz numa lojinha aqui perto até brinquei com o Gabriel que ela parecia a Shein física é lojinha de R$1,99 aquela famosa lojinha de R$1,99 que tem tudo e tinha tudo mesmo com um ótimo preço maravilhoso das coisas não comprei muita coisa nela porque eu já tinha gastado muita coisa na Shein mas agora tem algumas outras coisas que eu quero ir lá para comprar porque o preço estava muito bom e está muito perto de casa então daria para sair e pegar estava com o mesmo preço da Shein algumas coisas então ia super compensar começando que eu comprei dois organizadores desses assim ele é branquinho parece palet sabe só que ele é no branco estava na promoção esses dois parece que o pessoal não comprou muito eu gostei desse de encaixar para comprar para o escritório mas esse é a mesma coisa ele dá várias opções aqui de escritório frutas perfume tem azeite tem várias coisas não sei ainda se ele vai para a cozinha se ele vai para o banheiro se ele vai para o escritório mas eu paguei R$5,95 nele e tinha um monte desse que eles falaram que não sai muito por isso que estava na promoção ele era R$8,50 e estava por R$5 eu gostei do preço então comprei dois para testar um de caberia porque um só eu ia me arrepender então peguei dois para ser pelo menos um parzinho e aí depois eu vejo se eu vou comprar mais dependendo de onde for se for no escritório talvez dois sirva agora se for na cozinha eu vou precisar de mais então eu preciso anotar quantos eu vou precisar de organizador e tentar padronizar porque eu estou comprando vários organizadores tipo acrílico esse não quero cada um num lugar então vou tentar padronizar também aí o outro tubinho que eu falei que acabei comprando sem querer esse aqui é maior ele é maior de largura né porque ele tem um metro para esconder fio vamos ver não sei se vai dar para trocar o outro mas vamos ver para testar se vai funcionar esse aqui foi R$5,75 e é para fazer isso aqui o fio está todo largado e esse junta tudo num canto só e aí a gente quer fazer isso lá no escritório então por isso que a gente comprou antes era para fazer na casa antiga agora é na casa nova e aí compramos duas vezes pelo menos não é caro e aí se eu ver se eu conseguir talvez eu tente trocar esse também se eu não for conseguir trocar o outro vamos ver comprei essa pazinha aqui que ela fala que é uma escumadeira para frituras tem batata aqui ela é bem pequenininha mas eu não comprei para isso eu comprei para limpar a caixinha de areia dos animais aqui dos gatos no caso porque ela é bem grande muito grande e os buraquinhos são pequenos então eu acredito que dá para fazer assim tirar o cocôzinho e tal não vai cair o cocô pelo buraco sabe e foi R$9,50 então eu acho que super vai funcionar não usamos ainda né por isso que está aqui mas vou testá-la compramos esse vasinho aqui que é para fazer o replante de uma suculenta inclusive vou precisar comprar mais de uma outra planta que vai precisar esse foi R$2 ele é quadradinho aqui eu estou amando o vasinho quadrado e compramos esse aqui também que é tipo uma jardineira se eu não me engano chama jardineira esses assim foi R$10 que eu quero pôr a plantinha do gato para comer tipo graminha para gato então eu quero fazer aqui para ter mais tipo bastante graminha e fazer para oferecer para os dois então eu queria fazer um negocinho maior para eles comerem em pézinho sabe vai dar o tamanho certinho vou testar se vai dar certo mas eu já peguei a Melissa comia de um outro mas era muito pequenininho então não crescia tanto para dar conta por isso que eu quis maior ainda mais agora que são dois comprei dois negocinhos de fregador que os meus aqui estavam acabando acabando assim perdeu na mudança alguns quebraram enfim e aí cada um foi R$3 esses inclusive são iguaizinhos os meus e eu comprei na Shopee se eu não me engano eu paguei o mesmo valor comprei dois desse paninho super maciozinho para usar de limpa vidros ele é tipo flanelinha sabe e foi R$2,80 cada um comprei os dois para ser somente exclusivo de espelho e vidro para usar para limpar com o produto mesmo limpa vidros comprei esse plano aqui também de chão ele é bem aquele pano mais fortinho mesmo para enxugar porque os panos que a gente tem aqui eles são mais flanelas de chão e eu não gosto eu acho que ele solta mais pelo do que enxuga então peguei um só para testar mas acho que ele vai ser bem bom e foi R$4,30 ele é bem grande também e o penúltimo e último produto juntos eu comprei para montar um kit não ia pegar eu tenho muita vela mas o cheiro dessa vela aqui é sensacional ela é da marca Amazonas Aroma essa aqui é de flor de cerejeira ela tem o cheiro quando a Alicia vai para o pet shop é o cheiro que a Alicia volta do banho do pet shop eu amei o cheiro dessa vela ela é assim provavelmente eu vou arrancar esse negócio em volta que achei feinho é rosa e aí eu queria um negocinho para pôr ela só que eu não estava achando no meio das velas e aí ele falou vai na parte ali de petisco que deve ter algo que você gosta achei achei esse bowl de vidro por R$5,50 essa aqui eu falei o preço a vela foi R$7,95 foi carinha para uma vela assim mas o cheiro dela não dava para não levar e ela vai ficar assim de decoração muito cheirosa é muito muito cheirosa essa vela quando eu quiser pôr cheiro eu amo pôr cheiro na casa quando eu quiser pôr um cheirinho na casa essa aqui vai ser uma das primeiras que eu vou pensar e olha eu tenho muita vela cheirosa mas essa aqui conseguiu ganhar o prêmio de mais cheirosa que eu fico cheiro da Alicia do banho e eu amo quando a Alicia volta do banho que ela empesteia a casa com o cheirinho dela bom, mas foram essas nossas comprinhas muita comprinha acabei acumulando porque, né mudança mas as próximas eu tento trazer para vocês mais ali atual menos quantidade no vídeo para não ficar tão grande mas é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo e tchau, tchau 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 tchau